Como é que você vê tudo isso que está acontecendo, as pessoas se manifestando, as coisas que vêm à tona, que acontecem não só na política, mas na economia? Como é que você está enxergando isso? Bom, o país está péssimo, a economia está péssima, muito mal administrada já faz alguns anos. Eu acho que as pessoas estão indo para a rua, não vejo a grande maioria pedindo nada que não seja manutenção da democracia, as pessoas estão querendo mudança, estão querendo respeito e uma coisa que eu penso sempre em termos gerais a respeito disso, do governo e tal, é que eles realmente, o governo atual, colocou o partido acima do Brasil, dar mais importância ao partido do que é o Brasil, isso eu acho inaceitável.